2060 oito Galera Subindo muito alto Vamos completar o percurso Começando de backflip É isso ai Começando com o backflip muito alto Yes Project Yes, caramba Backflip muito controlado O level tem um hip muito style Começando de backflip Pegando um gás na segunda rampa Front no step up Esse é Mauro Junior Fazendo uma volta muito boa Backflip na tudão Indo pro último pulo e Yes, galera, completando Uou, voando muito alto Subimos de table top Realmente curtindo umas férias aqui no Brasil Andando de bermudinha Muito tranquilo Mostrando muito controle Ele que cuida de um De um trails Lá na área dele Tem um top na U Fluindo nas rampas Mostrando muita tranquilidade Não tem nenhum turn back One foot, um sharp swing Curtindo umas férias aqui no Brasil Ele quer... Não tem um Não tem um Oh Lace arm Lace arm Lace arm Muito bem Marcelo Faria Completando o trajeto Mandando um bar no ranger Galadela Yes Pegando embalo No foot Sit back Go Lace arm Duck no hand Duck no hand Na dois We pull Mr. Fabio Ele querendo chamar as mãos de joelho Mas está aí Mostrando muita manada Não passando nenhum Arrafin branco Uou, low foot Sit back Começar Começar no ginás flip Esse é 5.13 Lighter house Look down na dois 367 Vamos lá Marcelo Back flip na tudão Que que é isso 360 e ano Back flip Muito controlado Passando A segunda rampa Sem dificuldade Fluindo Aqui Caraca Passando No BMX Estilo livre Back flip na tudão No foot Começando de back flip 360 Vamos lá Rator Vamos fazer barulho Da nova truck drive Esse é Rogério Oliveiro Back flip na tudão Perfeito 360 Começando com muita velocidade Começando com muita velocidade E um back flip altaço Double truck drive na segunda rampa Tem o hip Vai lá Rator 360 na tudão Perfeito Zé Rogério Ribeiro Zé Rogério Ribeiro encerrando a sua participação DRB Começando DX Super turn down Come on Olha Tank pra table top Pegando uma pelota Passando Sharkpin Muito style Vai lá Olha Pegando altura E aí Passando dinheiro Uma salva de palmas Galera Daniel Orange Link faz parte da Link Oha Crew Começando DX Subindo muito na segunda rampa Vamos lá Olha Controlando o voo Oou Turn down Oou A tudão Tambor Finalizando Uma salva de palmas Está abrindo a segunda bateria de backflip, tá legal, Superman não, pra não fute cancar Double 3, Murilo, Buck Heart, pra ver se você está saindo na tubão, pegaram o velô, yes, essa foi a primeira descida, vamos para o que que é isso, olha a altura desse backflip, agora se lacrando o look down a dois, Superman não, fute cancar Double 3, muita coisa boa, olha a visão, wow, can't burn, 360 e yes, e só cai o emo começando de no hands, wow, whip, 360 tem o One Hand, vamos lá, emo, passando a tudão, e 360 na Apocalipse, uma salva de palmas, esse foi, caiu o emo, e o braço alto, está subindo muito alto, caiu o emo de 360 na dois, isso é caiu em uno, chute aí, olha lá amor, o que que é isso que não rengue, Heitor Wolfe, wow, Barpink, look down, Superman 6 grand, Heitor Wolfe, Baro Shark Pink, voando muito alto Heitor, muita velocidade, wow, Superman 6 grand, Heitor Wolfe, começando de bares, muito alto, muito style, o Heitor, passando de bares, vinha a segunda rampa, front flip no step up, o que que é isso, tirando a manga, um front flip, Heitor, vamos fazer barulho galera, Heitor Wolfe de nós, para a look down, estamos a semana conversando, está preparado para o momento, wow, o novo foot, One Hand, muito style, um atleta muito experiente, muito controle, Luizinho, e esse Luizinho, sua primeira volta, no foot para no foot cancão, começando de no foot, no foot cancão, esse é Luizinho, da cidade de Bragança, 360, 360, back flip, back flip, na turnão, Luizinho, ele quer o, Rick Morra Cruz, começando de third down, back flip, Felipe Maneirinho, track drive na 2, wow, não está em table for, isso é Felipe Maneiro, 360, no check flip, pegando o embalo, É isso aí, uma salva de palmas, esse foi feliz. A segunda bateria começando de Backlick. No Ranger, vai lá, Bauru. Uou, tanto do look da Double Dream. Backlick, look da Betudão. Voando na porta livre, se essa foi... E... Uou, Backlick na primeira rampa. Double Drop na 2. Whip-Bow. E... Uou, começando de look da 1 na primeira. Vozando pra porta de No Ranger na 2. Superman 6 Brand. É isso aí, galera. O cara veio de longe, passando de X no Shark Fin. X na tudão. Vozando pra porta livre, se pensando com... Começando de X. Uou, Double Dream na primeira, X no final. X no final na 2. Bah, X. Gastando a direção. Gravalinho. Yeah, Smack, Smack. No Foot finalizando a sua segunda. Uou, começando de Tubo Rock. Super Back, please. Techno Ranger, pão zero pra foto. Yeah, Moraes. 360 no Stab. Euro. Tiny Grab to Tomogun. Double Flip. Uou, Turn Down encerrando ali na... Do Dump. Mostrando muito a bike. Começando de Tomogun e agora o Backflip na primeira rampa. Tiny Grab to Tomogun na segunda. Truck Drive no Stab. Olá, Murilo. Uou. Subindo muito alto na tudão. E o Super Cantão pousando pra foto. Backflip lutando na primeira. Passando a segunda, pegando pelo... 360 no Stab. Pela Buncheiro. Vamos fazer barulho, galera. Backflip na tudão. Daqui não, ainda finalizando a sua primeira. 2.2. Backflip turn down. Ligando pelo. 360 no Stab. Passando o Tiaqueiro. Ligando velocidade. Uou, fluindo na tudão. No Foot pra No Foot Cancan. O Liliano. Começando com o Backflip. Backflip. Double Tail Whip. 360 X. Muito style. Ter o melhor no Stab. Pim. Backflip na tudão. Perfeito. E Super Man. Muito controlado. Uma salvadinha. E... Uou. Backflip. Daqui não, ainda. Double Tail Whip. Uma volta muito boa. Muito controlada. Garantindo a sua volta. Backflip na tudão. 360. Encerrando o Coparty. Começando em Backflip X. Frontflip na 2. Do Insider no Stab. Flavik. 360 na tudão. Frontflip na Apocalipse. Backflip X na 1. Frontflip na 2. Subindo o Step Up. Backflip. Isso é Calabador. Vamos lá, Madona. Pularam muito. Stalha na primeira rampa. Pulsaram de no hander. Vai, Madona. Vamos fazer o barulho. 360 na tobogã. Vai estar registrada a sua casa. Look back. Back. Look down. 360. Vai fim. Don't be able. Calou agora. Pulsando para a foto de no hand. Um track drive muito controlado. Backslip. Isso é Calabador. Andando sorrindo. Curtindo o rolê com os amigos. Sorrindo para a look down. E as 360. Marcito, look down. Encerrando. Começando de cada gol. Backflip na 2. Esse é o Caio Rabisco. Double Game Whip. Muito controlado. Caio que é atleta de mini-rate. Mas mostrando muita coisa boa aqui no deck jump. Nossa, meus queridos. Preparadíssimo. Super caramba. One hand. Primeira. One hand. Na segunda. Backflip vai sim. Step up. O que que é isso, Caio? Backflip na fundão. Indo para Apocalipse. E... Double Game Whip de transfer. Yes! Uma salva de palmas. Começando com o Backflip. Não reines. Backflip no reines. Oh, foot cancão one hander. Double Game Whip. Just so be right. A Austria. Backflip cancão one hander. Perfeito. Super. Bem encerrada a sua primeira volta. Muito velocidade. Backflip no reines. 24 anos. Frontflip cancão one hander. Double Game Whip. Just so be. Passando de Axe. O Charge Clip. Backflip tailing na fundão. Perfeito. E... Frontflip. Yes! De ir muito alto. Já começando de Bar Spin. Bar Spin. No Hander na primeira rampa. Um, dois. Bar Spin. Lutana dois. Um, dois. Bar Spin. Double Truck. No escapado. Look Back no Shark Feet. 360 baris. Vamos lá do race. Neck Neck finalizando a sua primeira derrota. Ok, Rote J. Começando de Bar. Lutana dois. Um, dois. Três palavras. Bar Spin. Bar Spin. Turn Down. Um, Double Truck Drive. Fica Table Top. C. Gabriel no race. Look Back no Shark Feet. Trunk Drive. 360 down. Sai Andranas. Começando de Taylor Wim. No Foot Kinkers. Backflip do El Raider. 360 down. Isso é Colômbia. Super Taylor Wim. Inter Air. Uou. Trunk no Shark Feet. Wim. E 360 era Apocalipse. Uma salva de palmas. Começaram de novo o Wim. O que é isso? Mostrando para que veio. 360. Uou. Uma salva de palmas. Para a galera mostrar. Acabou o Nico. Começando de Flip Bars. Uou. No Foot. Backflip Bars. Cancana dois. Double Truck. Estefano. Pegando embalo do Shark Feet. Backflip Bars. Com o Leander. Olha lá Nico. Completando totalmente da Colômbia. Olha lá. Backflip Bars. Canobão. Muito style. Backflip Bars não foi cacan. 360 campeões. Depa. Pegando o Velocco. Backflip. Backflip Bars. Corre. Meu amigo. Transferindo. Draft. Vamos lá Draft. Double Markpins. Markpins. Double top. Double. 3 Truck Drive. Uou. Double Whip. No Step Up. Santiago. Chile. Good Crew. Vans. E mais. 1, 2, 3. Truck Driver. Na primeira rampa. 360. 1 Turn Back. Uou. Barbra tem Whip. Barra tem Arc. Corre. 0, 3. Uou. 1, 2 vai spin na Tudon. Middle Whip. Indo pro Apocalipse e daqui não o Raider Isso aí galera, uma fita hoje Let's go! Uau! Backlip K-Whip! Double Whip na 2 Backlip Whip Sweet No Step Up Obligando tudo A mente do narrador 360 Bom zero pra galera da 3ª que bacana Finalizando de Front Slip Esse foi Alex Lander Backlip Ex-Word Hand pra Kankan Kankan Backlip 720 Muito frutado sim Uau! Backlip na 2ª Front Slip na Apocalipse Uma salva de pão Muita manobra com muita perfeição Começando de Front Slip Backlip vai Fina 2 Backlip no Hand E fechando com o Chave de Aro de Front Slip Esse é Mike Mora Come on DJ! Uau! Backlip super man! Backlip Kankan 2mm 2mm 30mm 12mm 3x 3x Steco 3mm 7mm 8mm 2mm 3mm 1mm 3mm 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 4mm Kankan 2mm 2mm 1mm 4mm Backflip no hands 360 tem o hip Esse é DJ Ellis Californiano, curtindo o Brasil Afavorando Nas suas voltas, backflip Finalizando Backflip turn down Frontflip no hands Na 2 360 tem o hipo Vamos lá Vamos fazer barulho, galera Acabou, Anthony Uou, double hipo na tudão 360 tem o hipo Perfeito Apocalipse Backflip turn down Frontflip no hands 360 tem o hipo Uou, double hipo na tudão Perfeito 360 looks down Encerrando a sua parte Começando de backflip Super nice seat grab Muito esticado Esse é Paulinho no ataque Tem o hipo pra não pute cancã Backflip, tem o hipo Vamos lá, sotaque Vamos fazer barulho, galera O hipo no side seat Oh, backflip X Super nice terrando a sua primeira vencida Esse é Paulinho no ataque Backflip e tem o hipo Que isso? Super nice seat grab Esse é Paulinho no ataque Tem o hipo na um pute cancã Backflip X Que que é isso? Super 360 no rider 360 no style 360 switch no step Vamos, Jorge Backflip na tudão Uou, battle race finalizando a sua Minuto classificatório Que já tá valendo Começando de no rider 360 switch na primeira Pro outro lado na 2 Double hipo no step Jorge Ceballos Pegando muito embalo Backflip Uou, no foot pra no rider Uma salva de Uou, começaram de superman Back 360 no foot No style 360 switch Invert one foot 360 até link Complicando a vida do narrador Esse é 360 Superman Superman Perfeita volta De Mike Clark Vamos fazer barulho Galera Começando de Superman Backflip Hang E o Coloca na área Coloca na área Coloca na área Chando todas as rampas Backflip No hanging Double triple Trude Driver Uou, 360 Do mark Sim Olha o foot No role Dead whip No shark Superman A tudão Double whip Apocalipse, o amor é impecável Começando de Truck Drive, Celeandro Moreira Backflip, tem o Ipax Up na primeira Truck Drive na 2 360, Double Whip na SEPA Backflip, tem o Ipax Up, pousando para a foto De front, Flip, Celeandro Moreira finalizando Celeandro Moreira, começando de Backflip, Double Whip na primeira Que que é isso? Uau, Clip, Double Whip no SEPA Celeandro Moreira Clip, vai, turn down Prod, Clip garantindo a sua volta E a primeira vez em Camp Ipax Começando de baixo 360, Supermédia Uau, Double Track Drive, Table Top 360, Double, tem o Ipx Uma salva de palmas Final circuito Olha lá, ele não admite Ele vai completar Passando de 360 Uau, uma salva de palmas Esse foi Pat Case Começando de vários 360, Supermédia Double Track Drive, Double Top 360, o Ipx para Double Top Distribuindo manobra agora sim Uau, Track Drive, Double Gun O que é isso? Gracias to all Finalisede do 9º da C Свécie No! 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 No!